Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês um vlog da minha rotina da semana, né, trabalhando e estudando. Então hoje é segunda-feira e eu vou gravar até domingo. Só que tem um porém, as coisas já mudaram por aqui, entendeu? Porque hoje, segunda-feira, eu sempre dormi em casa e eu dormi na casa do Pedro. De domingo pra segunda, né, dormi na casa do Pedro. E aí, eu vim hoje de manhã pra minha casa. Só que aconteceu um porém, eu esqueci a minha chave com o Pedro, então eu estou trancada pra fora de casa. Aí eu vim pra onde? Pra casa da minha avó. Isso geralmente não costuma acontecer, mas eu sempre vou pra casa porque eu tenho que arrumar meu quarto, arrumar minhas coisas, lavar roupa e tudo mais. Porém, hoje foi uma exceção, né, já que eu estou trancada pra fora de casa. Agora eu toquei na minha avó e não tô fazendo nada, só tô deitada, só descansando. E... E é isso, não tem muito o que eu vou mostrar agora pra vocês. Porque eu tenho que esperar a minha mãe chegar pra saber se eu vou conseguir ir pra faculdade ou não. Porque as minhas coisas da faculdade estão todas em casa. E a minha casa está fechada e a minha chave está com o Pedro. Então, dependendo do horário que a minha mãe chega, eu consigo ir pra faculdade. Dependendo do horário que ela chegar, eu não vou conseguir ir. Só vamos lá ver como que é a minha rotina de segunda a domingo, trabalhando e estudando. Bom, gente, como vocês puderam ver, a minha rotina hoje foi, né, uma merda. Porque não deu nada certo, não vou pra faculdade. Agora são 20h pra 5h, eu teria que sair daqui 5h, caso eu fosse pra faculdade. Eu vou tomar um banho já, já tô com as minhas coisas aqui. Minhas coisas, né, uma toalha. Estou precisando lavar esse cabelo, que tá só o porta-ravioli. Gente, olha o estado disso. Deus que me livre. Dois gatos brigaram aqui durante a noite, eu não tô sabendo, porque não passa, ó. Bom, gente, agora são 8h20. Eu não fui pra faculdade mesmo, não deu tempo de eu ir. E eu já tô em casa já, tá batendo reflexo da luz no meu óculos. E hoje eu não vou fazer mais nada, eu tenho que arrumar meu quarto. Mas eu tô com uma preguiça, mais uma preguiça tão grande, que eu quero jantar e deitar. Eu não sei o que aconteceu, que eu tô com uma dor no corpo, tipo, me esganaram, sabe? Me deram uma surra durante a noite. Então hoje eu não vou fazer mais nada, 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 nada. Só jantar e deitar. E amanhã eu tenho que acordar extremamente cedo, porque eu tenho que estudar. Eu tenho que lavar roupa e eu tenho que arrumar meu quarto. E se vocês verem as ondas... Eu vou virar a câmera pra vocês verem, mas tão rápido, pra vocês não verem os detalhes, assim. Que tá muita bagunça. Passando rápido pra vocês verem a bagunça, mas não verem os detalhes. A bagunça... Tá muita bagunça. Então amanhã, que realmente, tipo, começa a minha rotina, rotina. Era pra começar hoje, né? Mas tivemos esse imprevisto. E acho que eu vou gravar pra vocês só amanhã mesmo, porque agora não tem mais nada pra mostrar. Tá tudo escuro! Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 26, 27, alguma coisa assim, não sei. E hoje eu tenho aula na faculdade. E eu acordei cedo. Então hoje em si começa a rotina que devia ter começado ontem. Tenho muita coisa pra fazer. Tenho até 5 horas da tarde antes de ir pra faculdade. E vamos lá, né? Levantar, tô na preguiça. Minha cama tá tão boa. Agora são 10 e... 10, 10 e 15, alguma coisa assim. E... Ai, que sol na minha casa. Tia, você tava do lado de fora porque seu lugar é dentro de casa. Vai! Pula na cama. Fica aqui. Vou tomar meu cafezinho, porque eu também sou... Né? Sou gente. Tomar um iogurte. Um danãozinho de mel e um misto quente. Tá bem pretinho esse misto quente, né? Eu gosto dele bem branquinho. Só que eu esqueci ele na torradeira. Bom, gente. Sumi, mas apareci agora toda descabelada e suada e nojenta. Por quê? Eu... Acabei dormindo assim, tipo, pá, dormi. Aí eu acordei agora. Agora não, faz um tempinho já. Já tô terminando de arrumar meu quarto e tô terminando de lavar roupa também. Aí quando eu terminar aqui, agora são 3h10, eu vou tomar um banho. Porque eu saio 5 horas pra ir pra faculdade. Aí eu vou tomar um banho rapidinho e depois eu volto aqui pra vocês. Vocês que viram meu quarto ontem, na segunda-feira, me fala se não parece um outro quarto. Porque, pelo amor de Deus, eu vou terminar de passar a pano aqui e colocar as coisas ali depois. Bom, gente, 4h40 agora. Eu pego o ônibus 5 horas. E eu só vou deitada antes por isso até agora. Já tomei banho e agora eu vou me trocar pra poder ir para a faculdade. Vamos lá. Agora são 6h38 e eu já cheguei na faculdade. Aí como eu tenho aula de confeitaria hoje, então eu já tô entrando na sala. E é isso. E é isso. Bom, gente, agora são 11h30. Eu cheguei um pouco tarde da faculdade hoje, eu não costumo chegar a esse horário. Eu sempre chego por volta de, tipo, 10h40, por aí. É que hoje, como foi confeitaria, como vocês puderam ver aí, o máximo que eu tentei gravar também demorou um pouquinho. Então, hoje eu saio um pouco tarde. Mas eu sempre costumo chegar um pouco mais cedo do que isso, tá? É bem raro, tipo, às vezes que eu chego tarde desse jeito. E eu não gravei muito porque é muito ruim ficar pegando o celular na rua. Quando eu estiver indo pegar o ônibus e tudo mais, eu tenho um pouco de medo. Ainda mais por ser a tarde, né? Mais tarde. Então eu não costumo pegar. Mas espero que vocês tenham conseguido ver mais ou menos aí como que é essa rotina, tipo, de terça-feira. Que eu vou, tenho confeitaria e volto. E aí é mais complicado pra mim de ônibus porque eu sempre costumo sair mais tarde. Mas agora eu estou na minha casita maravilhosa e eu vou dormir porque amanhã eu trabalho. Eu, então, acordo cedo, né? Eu saio daqui sete horas, mas amanhã eu gravo pra vocês. Vou mostrando tudo que eu consegui. E é isso. Né, Queenie? Dá boa noite isso aqui pra mamãe. Boa noite, gente. Eu vou dormir com a minha mãe agora. Um beijo. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. Dia 27. Acho que é dia 27. E agora são 6h50. Eu tô tentando desligar o ventilador aqui embaixo. Aí. Agora são 6h50. Eu saí daqui de casa sete horas e eu ainda estou de pijama e não fiz absolutamente nada. Só que eu sempre faço isso e eu sempre saio no horário, tá? Porque eu tenho prisa de acordar mais cedo. E aí eu acordo tarde e me arrumo rápido. Então eu vou me trocar porque daqui 10 minutos eu tenho que sair pra ir trabalhar. E eu ainda estou numa situação muito maravilhosa. Aqui do jeito que eu acordei. Aí, gente. Quando eu falo que eu me arrumo rápido, agora são 5h para 7h e eu já estou trocada. Ó. Eu vou com essa roupa normalzinha aqui mesmo. Calça jeans e de chinelo. Sim, eu vou trabalhar de chinelo porque eu não gosto de tênis assim quando tá calorzinho. Ainda mais que demora muito pra mim ir embora depois. Então eu sempre costumo ir de chinelo. Aí agora eu tô aqui com o meu uniforme que eu lavei. E aí eu só vou enfiar dentro da bolsa e já. Aí quando tem que pegar alguma roupa no varal, tipo que eu lavei, eu venho e pego aqui. Porque aí eu sempre deixo de noite pro dia que eu sei que ela vai secar. Eu deixei só o meu avental aqui fora e vou pegar ele já. E aí eu já levo tudo pro serviço também. Ah tá, quem tá buzinando desse jeito? Se tiver mais alguma roupa, eu nunca levo tudo no mesmo dia. Porque não cabe na mochila também. E aí eu vou pegando aos poucos. Se vocês verem que eu não tomo café, eu realmente não tomo café. Dependendo muito do dia, muito do que tiver na minha casa eu tomo. Mas eu peguei essa mania de tomar café lá no serviço. Então geralmente eu não tomo café aqui em casa. Eu saio sem comer mesmo. E aí quando eu chegar no serviço eu já venho e como. Bom gente, agora meu pai chegou e eu estou indo. Ele me dá uma carona até um certo lugar e de lá eu pego um busão. Agora são 7h46 e eu cheguei no shopping. Eu estou falando bem próximo assim porque eu estou com vergonha. E eu cheguei bem atrasada hoje. Eu sempre costumo chegar um pouco mais cedo. Mas hoje eu estou bem em cima da hora. E eu estou esperando o elevador agora para poder subir para o Fifty. E eu cheguei bem atrasada hoje. Lugar inusitado para estar, não é mesmo? Dentro do elevador da ponte. Enfim, agora são 3h20 e eu já saí do serviço. Saí um pouquinho tarde agora. Mas saí. Ai, cansei. Se vocês soubessem o tamanho da ladeira da minha casa. Agora são 4h em ponto. E eu acabei de chegar em casa. E eu estou cansada. Real. Nossa senhora. Gente, vocês também se atrasam com estilo? Porque eu atraso. São 10h para 5h e eu estou deitada na minha cama. Eu não levantei daqui ainda. Não tomei banho. Eu só comi. E deitei. E então era para me tomar do banho. Eu acho que eu vou tomar um banho bem rapidinho. O ônibus passa 5h. Qual a chance de eu perder de 0h a 10h? Tipo, acho que uns 11h, né? 12h por aí. Mas eu vou tomar um banho bem rapidinho. Porque eu não quero tomar quando eu chegar da faculdade. Gente, fala sério. Eu sou muito rápida. Vocês estão vendo o celular dentro da geladeira. Mas é que eu estou colocando água na garrafinha. Meu, da hora que eu gravei a última parte, que era 4h50, 10h para 5h. Eu falei, nossa, eu ainda preciso tomar banho e tal. Pois bem. Daquela hora para cá, eu já tomei banho. Se troquei. E estou pegando água para ir para a faculdade. E estou saindo agora. Se eu vou pegar o busão, eu não sei. Mas pelo menos eu estou tentando, né? Ai, meu Deus. E assim, gente. A realidade para vocês. Eu tenho que fazer plano de ataque para a aula de hoje. E eu não fiz. Só que como eu levo uma hora da minha casa para a minha faculdade, então eu vou fazer no busones. E, ó, estou com a mesma blusa de manhã, mesma calça. Nenhum com a diferença é que agora estou de crocs, porque é mais confortável, né? Bom, gente. Agora são 4h40. 4h? 6h40. Já cheguei na faculdade. E hoje eu tenho aula de peixes. Então, eu vou tentando mostrar o que eu consegui. Porque como eu estou à noite agora, né? Eu não tenho muita intimidade com o pessoal da praça. Mas, o que eu consegui mostrar, eu vou mostrando para vocês. Tirar essa partezinha aqui, ó, da barbatana. Isso aqui é uma sola que solta. A sola do meu sapato soltou. Bom, gente. Cheguei em casa. Agora já são 10h. Cheguei cedo hoje. Consegui sair cedo da cozinha e cheguei cedo. Não gravei mais nada. Principalmente pegando ônibus. Porque eu já falei para vocês que é muito ruim, né? Para mim gravar pegando ônibus e tudo mais. Vou colocar o meu pijamita. E vou dormir. Né? Porque eu mereço. Mereço o meu sono de beleza. Pelo amor de Deus. Porque eu estou precisando muito. Porque está faltando beleza aqui, né? Bom dia, gente. Tudo bem? Eu estou com muito sono hoje. Hoje é quinta-feira. Agora devem ser umas... 5h para 7h. Lembrando que meu pai passa aqui 7h. Eu levantei da cama. Era... 20h para 7h. Foi do banheiro. Dois mil anos depois. Voltei e deitei de novo. Porque chega na quarta... Da quarta, quinta e sexta, assim. Eu já estou, tipo, acabadíssima. Gente, eu queria muito ser essa gata. Nossa, eu fico deitada o dia inteiro. O dia inteiro eu fico deitada aqui. Que peguiça. Eu fico esquentando a cama para mim. Coisa que eu não posso fazer. Ai, não dá vontade de ser um gato nessas horas? Fico o dia inteiro dentro de casa. Deitada. Ai, gente. Meu pai é super pontual. Já são 7h. Ele já está aqui na frente. E agora... Ixi, eu estava gravando meu cabelo. E agora eu vou sair para trabalhar. E eu vou gravando para vocês novamente o que eu consegui. Gente, eu peguei um trânsito hoje que vocês não têm noção. E eu já estou aqui. E eu vou me trocar. E eu vou descer. Então é nóis. Depois eu venho. Acabadíssima. Você está assistindo o áudio da TV? Peter, você que vai levar os pratos hoje? Seu dia hoje. Meu dia de levar os pratos. Seu dia de levar os pratos. Galera, não como esse bifão dela aqui, que ninguém conseguiu comer. Nem com uma serrelha que a gente contava o bifão dela aqui, cara. Não, era colchão mole? Mentira, me iludiram. Fui tapeada. Bife mal passada. É o que é coisa. Está mal passada. Não dá para rasgar. Imagina bem passada. Cadê a minha mamãe que ficou o dia inteiro fora? De inteiro lado, né? Amanhã. Hein? Me fala, gente. Não é coisa... Eita, que zona. Oi, filha. Você não vai olhar para mim? Ei. Ei. Olá. Cheguei em casa. Cansada. Com calor. Suada. Mas cheguei. Cheguei, cheguei. Quatro horas, novamente. Sempre chega esse horário, graças a Deus. Na verdade, agora é um pouco mais cedo. Agora são, acho que umas cinco para as quatro, por aí. Ou seja, quase nada mais cedo, mas é mais cedo. Gente, esqueci de mostrar para vocês. Olha esse bolo com recheio de café cremoso que eu fiz. Ele não está das melhores, assim, no acabamento. Mas vocês têm noção que isso tudo aqui é cheio? É muito bom. Esse bolo é muito bom mesmo. Se vocês quiserem, eu ensino para vocês como que eu faço esse recheio aqui no canal. É só vocês pedirem aqui embaixo que eu faço. Ó, gente, o que eu vou comer hoje é... Andi para a facul, vai ser um pãozinho com presença de queijo. E aqui tem um antepassozinho de berinjela, que é muito bom. Muito bom mesmo. Meu, isso aqui com uma torrada, com um pãozinho, fica sensacional. Sério, fica muito bom. Ai, gente, eu desisto dessa vida. Perder a hora. Ó, agora são 10h para 5h novamente. Ontem eu fui tomar banho nesse mesmo horário. 10h para 5h. E hoje eu estou deitada na cama novamente, 10h para 5h. E a minha vontade era continuar aqui, entendeu? Mas eu não posso. Hoje eu tenho cozinha. Eu tenho cozinha de carnes hoje. E eu tenho que fazer plano de ataque. Eu vou fazer plano de ataque no ônibus. No ônibus, de novo. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como eu faço os meus planos de ataque, deixe aqui embaixo que eu faço. Mostro para vocês como eu tenho costume de fazer. E agora eu vou tomar um banho voando para conseguir pegar o ônibus a tempo. Porque senão, novamente, eu irei me atrasar. E eu ainda tenho que lavar o cabelo. Porque ele está sujo, eu não vou de cabelo sujo. Mas vamos parar de falar. E vamos, né? Tomar banho logo. Já eu vi. Bom, gente. Agora são 5h20, mais ou menos. E eu vou descer agora para pegar o busão. Já tomei banho. Estou com uma roupita básica da básica. E eu vou descer para pegar o ônibus. E quando eu pegar, eu tento mostrar para vocês. Já cheguei. Estou falando baixo porque eu estou com vergonha. Porque tem mais gente aqui. E assim, eu mudei para a noite. Mas a Tutu continua de manhã, né? E aí ela deixa uma bagunça no armário. Depois ela fala que eu deixei zona. Olha a bagunça. Aí agora, gente. Que eu já cheguei. Agora são 6h30. Cheguei cedo. Cheguei cedo. Então, eu vou me trocar com calma. E arrumar esse armário que está uma bagunça. Eu sempre chego na faculdade agora à noite. Sempre, 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 sempre. Então, é bem de boa. Bem tranquilo. E é melhor até, né? Porque eu faço as coisas com calma. Bom, gente. A aula de hoje já é mais difícil de mostrar. Porque é aula de carnes, né? E o professor aí sempre fica passando na praça. Então, tipo, eu mostro o que eu consigo. Depois, no final, eu mostro as receitas para vocês. O que a gente fez, o que a gente não fez. Põe o foto da apresentação aqui para vocês. E é isso. Agora eu vim aqui no banheiro. Dar uma esticada nas pernas. E tomar uma água. Porque carne demora demais para cozinhar. Sério. Tem aula que é muito rápida. Tem aula que demora demais. E é isso. Agora eu vou voltar lá para ir embora logo. Porque eu estou cansada. Eu deixava a bancada deles sem pernil. Deixa mais passada, na verdade. Vou pegar a aula. Agora são... 10h05. E eu estou saindo da aula exatamente agora. Estou só o pó da rabeola. E estou levando o milho para casa. Porque sobrou e o chefe me deu. E eu vou fazer alguma coisa com esse milho. Porque milho cozido com manteiga e sal. É muito bom. E eu estou bom. Correio para me trocar. Espera. Vazio, vazio. Me trocar rapidão. Bom, agora são 11h30. E hoje é... Quinta-feira à noite. E eu vou dormir. Porque amanhã, gente, é rodízio do meu pai. Meu pai me dá carona. Até o ponto. Na Francisco. Para eu poder pegar o ônibus. E aí, como amanhã é rodízio do meu pai. Então ele sai mais cedo. E isso quer dizer que eu tenho que acordar mais cedo. E aí, amanhã... Eu tenho o costume de sair daqui 6h45. E o normal eu saio 7h. Então eu vou ter que dormir logo. Porque amanhã eu acordo mais cedo. E eu estou com uma mania muito grande de ficar olhando para cá. Eu tenho que olhar para cá. Nessa bolinha aqui. Mas enfim, gente. Eu vou dormir. Que amanhã é sexta-feira. Graças a Deus. Que não muda muita coisa. Porque eu trabalho sábado e domingo ainda. Mas enfim, né? Um beijo. E até amanhã. Daqui a pouco eu volto. Bom dia. Sexta-feira. Jesus Cristo. Que sono. Ai, gente. Agora são 6h39. E meu pai passa aqui 6h45. Então assim. Acordar atrasada. Atrasada não. Mas em cima da hora já não é nenhuma surpresa para mim. E... É isso. Sempre acordo em cima da hora. Porque eu... Eu priorizo o meu sono. E agora eu vou me arrumar. Só colocar uma roupa e ir para o serviço. Pelo amor de Deus. Estou com muito sono. Vocês têm noção. Mais um dia saindo de casa. Hoje... Pode ir e deixar. Aqui... Hoje... Saindo mais cedo. Até porque o meu pai já chegou. 6h47. Ai, eu sou muito... Eu sou muito certinha nos horários. Isso é louco. E é isso, gente. Estou saindo de casa mais cedo hoje. Como eu falei para vocês. É o rodízio do meu pai. Esse muro do vizinho feio aparecendo aqui. Mas releve. E aí... Ai, louco. Eu não sabia se tinha fechado a porta. Estou saindo mais cedo. Vamos mais cedo hoje. Mais um dia... No breu do corredor. Como sexta-feira eu costumo chegar cedo. Vocês estão vendo tudo escuro, né? Mas é pela iluminação. Como sexta-feira eu costumo chegar muito cedo. Muito cedo não, né? Uns 15, 20 minutos antes. Então eu fico enrolando aqui embaixo. Até da hora... De subir... Para se trocar. Porque está muito cedo ainda. Cheguei. Em casa novamente. E... Estou cansada. Gente... Ai, eu estava filmando assim, né? Desculpa. A ladeira da minha casa cansa muito. Vocês não têm noção. Ai, moezinha! Bom, gente. E agora é a mesma coisa de todos os outros dias. Chego em casa. Como alguma coisa. Nossa. Descanso. Tomo banho. E vou para a faculdade. Sem segredo nenhum. E é isso que eu vou fazer agora novamente. Porque eu estou cansada. Dia de sexta é o dia que eu mais estou cansada. Porque é o dia que eu mais acordo cedo. Né? Já que eu tenho que sair um pouco antes. Então chega sexta-feira eu estou tipo moída, sabe? Porque juntou a semana inteira e juntou o fator acordar cedo. Então, estou acabada hoje, hein? Bom, gente. Eu já comi. Comi um pãozinho de novo. Eu não aguento mais comer pão. E agora eu já vou tomar um banho. São 20h para 5h ainda. Hoje está bem cedo. Mas é que eu quero já tomar banho. Porque eu quero ver se eu passo alguma coisa nessa cara e faço essa sobrancelha. Ah, e de sexta-feira eu não tenho aula na cozinha. Sexta-feira eu tenho aula de eventos. Só que como eu estava estudando de manhã e no trabalho à noite. Então eu estava fazendo o eventos com o grupo das meninas da manhã. Só que agora que eu vim para a noite eu não quis sair do grupo das meninas da manhã. Então, o meu grupo está de manhã e eu estou à noite. Mas eventos, assim, é bem da hora. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem perguntar aqui embaixo. E a gente tem que fazer um evento, inclusive. Qualquer coisa eu tento fazer um vídeo mostrando. Mas só para deixar claro mesmo que eu estou fazendo aula durante a noite. Porém, eu estou no grupo de eventos das meninas da manhã. É uma confusão, mas está dando certo. Graças a Deus. Eu sou o Bertara de Cal. Gravando vídeo no ônibus. Mano, agora são 20 para 7. E digamos que eu estou um pouquinho atrasada. Porque o ônibus demorou muito para passar. Acho que o ônibus está parecido com o ônibus. Aí é fazer preço. E majoritão quanto basta. Vai chegar quanto tempo. Não vai chegar? Não, não. O preço por vir é a sua, por exemplo. Mas eu não chego no lugar e falo assim louco. Bom gente, agora são 10 para as 9. E eu já fui liberada já em plena feira. Em sexta-feira, sextou. Porque o que acontece? Lembra que antes eu falei para vocês que o meu grupo de eventos estava de manhã e tudo mais? Então, todo final de aula de sexta-feira, que eu tenho aula de eventos, ele se reúne com o pessoal da noite e não tem porque eu ficar. Eu venho, né? Tenho a presença, tenho a aula. E quando ele se reúne com o pessoal, eu vou me embora. Então eu já estou indo embora. Então eu já estou aqui, chamando o elevador. E eu vou para a minha casinha. Graças a Deus. Está cedo, né? Gostei. E meu, hoje cheguei muito atrasada. Na verdade, eu não cheguei muito atrasada, mas eu peguei o ônibus muito atrasada porque demorou demais. Tanto que quando eu fui falar com vocês, eu estava no ônibus ainda e era tipo 10 para 7. Ai, gente. Cheguei em casa, graças a Deus. São 10 horas agora. Olha que delícia, né? Já cheguei em casa. E agora não tenho muito o que fazer. Vou deitar, descansar um pouco. Esperar o pé, que toda sexta-feira o Pedro vem para cá. Então, como ele sai da faculdade um pouco mais tarde que eu, né? Ele sai 11h10h45. E ele estuda perto, mas não é tão perto. E a luz no meu quarto é uma merda. E aí ele estuda perto, mas não tão perto. Meu quarto já está bagunçado de novo. Que eu sou do tipo de pessoa que não consegue manter a organização. Enfim. Aí agora eu vou ficar deitada aqui um pouco, mexendo no celular. Até a hora do Pedro chegar. Ele chega só meia-noite aqui em casa. Porque como ele estuda longe, então ele demora para chegar aqui em casa. E é isso. Sem muitos detalhes. Agora é descansar um pouquinho e ficar por aqui. Meu neném chegou. Ele está comendo. Manda oi, amor. Pedro Henrique, eu vou colocar isso no vlog. Você vai me mostrar o dedo do meio assim. É tipo pático, feio. Olha o tamanho desse buchinho. E ele está comendo mil folhas que eu fiz na terça-feira. Que ainda existe dentro da geladeira. Porque ninguém come. Eu trago. Ninguém come. Nem eu. Tudo bem. Está gostoso, amor? Bom dia, gente. Eu vou aparecer só metade. Porque eu estou só o pó da rabiola. Sério. O Pedro acabou de sair daqui de casa. Que ele foi fazer uns negócios. Agora, hoje é sábado, sete e pouco já. E meu pai vai passar daqui uns dez minutos aqui em casa. E, gente, eu estou só o pó. Olha isso. Sério. Por isso que eu estou me cobrindo. Mas, graças a Deus, hoje é o último dia de vlog. Hoje é o último dia que eu trabalho. Mesmo hoje sendo sábado. Porque amanhã é domingo. E eu estou de folga. Que delícia. Gente, de sábado eu costumo sair um pouco mais tarde. Porque como é sábado. E eu entro às oito, normal mesmo. Só que não tem tanto trânsito. Eu pego menos trânsito no sábado de manhã do que no resto da semana, né? Certamente. Então, eu saio um pouco mais tarde. Porque eu durmo uns dez minutos a mais. E, querendo ou não, já faz diferença. Bom, gente. Já estou chegando aqui no Fifty, já. Eu estava vendo isso de ninguém. Hoje eu saio mais tarde de casa. Mas também eu chego mais tarde aqui. Agora são dez para sete. Eu sempre chego um pouquinho antes. Mas. Não tem problema, né? Vai ficar escuro. Porque eu estou no corredor todo escuro agora. E aí eu já vou entrar. Me trocar. E trabalhar. Vamos lá, então, né? Mais um diazinho. Bom, gente. Cheguei em casa. Agora são quatro horas. E eu demorei um pouquinho hoje. Porque eu tinha que fazer algumas coisas. Passei no mercado para comprar shampoo. Enfim. Por isso que eu demorei. Porque eu sempre costumo chegar um pouquinho antes desse horário aqui em casa. E agora... E agora... Ai, que delícia. Eu tenho o resto do sábado para mim. Antes eu não tinha isso. Porque eu estava dentro do shopping essa hora. Já que eu trabalhava até às dez. Olha que delícia. E agora eu vou dar uma cortada nas pontas do meu cabelo. A bolsa que vai cortar ela está aqui em casa. Fazendo o cabelo da minha mãe e da minha avó. E ela vai fazer o meu também. Aí ela só pediu para mim lavar o meu cabelo com o shampoo normal mesmo dela. Não sei se é antirresíduo ou não. E é isso. Ela está terminando o cabelo da minha mãe. Enquanto ela faz o cabelo da minha mãe. Eu já dou uma geral aqui no quarto. Porque mais tarde eu vou sair com o Pedro. E meu quarto está uma bagunça. Uma bagunça. Não se fuma assim. Não sai fumaça. A única larguilha no Brasil que não sai fumaça. Bodeada. Bom dia, gente. Então hoje é domingo. E eu vim finalizar o vídeo para vocês. Porque ontem eu saí. Depois que eu cheguei de serviço. Eu fui em uma festa. E aí eu fiz o meu cabelito. Eu fiz botox nele. Porque ele estava muito sem hidratação. E agora ele está bem brilhosinho. E aí depois eu saí. Me diverti um pouquinho. Porque agora eu tenho tempo. Quando eu trabalho de manhã. Eu tenho tempo no final de semana. E domingo eu não vou gravar. Porque hoje é domingo. Ah vá. E eu estou de folga. Meu domingo do mês. Então. Todo domingo do mês eu faço alguma coisa diferente. Então não tem por que eu gravar hoje. Sendo que tipo. Muda. Não é algo rotineiro de todo domingo. Se vocês gostaram desse vídeo. Dessa rotina da minha semana. Eu espero que eu tenha. Tipo. Conseguido trazer o máximo de coisas para vocês. Aqui. Terem noção de como que é. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar o seu joinha. Não esquece também. De não pular os anúncios. Que vocês vão ver aqui ao decorrer do meu vídeo. Porque com isso. Eu consigo. Trazer mais vídeos de receitas. Para vocês. E tudo mais. Comenta aqui embaixo. Qual tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. E o que vocês acharam desse meu vlog. Dessa minha semana. Louca da cabeça. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.